Música Mônica em Unicórnio Lilás Muito bem Sansão, agora você vai se sentar ao lado da Marby Magali? Gozado, eu posso jurar que ouvi alguém mastigando Ahá Hum, será que eu estou ouvindo coisas? Tenho certeza de que ouvi o que ouvi Mas não tem ninguém além dos brinquedos e das roseiras quase sem rosas Não, as rosas da mamãe sumiram Mas quem faria isso? Eu não sabia que cavalos comiam rosas Nem que tinha um chifre no meio da testa Tadinho, deve ter se perdido da mãe dele Vou precisar de alguém que me ajude a achar a família dele Mônica, não é nada disso que você está pensando Eu só estava ajeitando o Sansão na cadeirinha Você vai me ajudar Ajudar em que? Ajudar a encontrar a mãe desse cavalinho aqui Que cavalinho? Não entendi Ele estava aqui agora mesmo Típico caso de transferência Transferência? Exato A gente leva coelhadas na cabeça Mas quem fica de miolo mole é você E já saindo de fininho Eu nunca sei quando o Cebolinha está falando a verdade ou está enrolando Ah, aí está você Não estou ficando lelé, coisa nenhuma Cebolinha! Ele fez que não me ouviu Cebolinha! Ele passou por mim igual um raio Mas que gastura toda é essa? Denise, serve você Serve? Que papo é esse, porfa? Sou única, exclusiva Depois que eu nasci Papai do Céu jogou a forma fora Qual é o babado? Bom, preciso de ajuda para achar a mãe desse cavalinho aqui Aqui onde? Mas o cavalinho estava aqui, juro Sumiu de novo Amiga, você está lendo de bim infantil demais Está na hora de crescer e virar mangá Eu tenho certeza de que vi um cavalinho Tenho sim Ele não é um cavalinho É um unicórnio Aí está você de novo E você ainda fala Unicórnios não falam E como é que eu estou falando com você? Você não está falando com ele Está falando comigo Olá, eu sou o Pelópidas O inseto poliglota Eu conheço todas as línguas do mundo humano E do mundo da fantasia Olá Oi, Dan Digo, Mônica Você me chamou? Que bom ver vocês Cebola, é melhor a gente desistir Bom ver a gente? Em que sentido? Quero mostrar uma coisa legal para vocês Vejam, é um unicórnio E Pelópidas O inseto poligota Ou qualquer coisa assim Eu só estou vendo umas roseiras Eu também O que? Se plepala, Cascão Em compensação Eu estou vendo uma coisa muito mais interessante Mais interessante do que isso? O que? Um camelo verde voador com bolinhas Onde? Onde? A gola, Cascão Atrás daquela nuvem Qual? Qual? Peguei cebola Acho que ele foi em bola Falando nisso Muitas nuvens Acho que vai chover logo logo Fomos Será que isso é mais uma maluquice daqueles dois? Não ver o inseto? Tudo bem Mas não ver o unicórnio? É verdade Eles não viram a gente Não? Mas como? Só você pode enxergar a gente Eles não A cada 100 anos Nasce um unicórnio no mundo da fantasia Que adota uma criança no mundo real Ele escolheu você O unicórnio vai proteger a criança escolhida pelo resto da vida Mas até crescer Ele é quem precisa ser cuidado E ele está correndo um sério perigo Perigo? Que tipo de perigo? O pior de todos O ciclope amarelo viu o nascimento do unicórnio no Poço das Revelações Ele quer pegar o chifre da testa do unicórnio antes que ele cresça e fique poderoso Mas por que ele quer fazer uma maldade dessas com uma criatura tão pura? Ele precisa do chifre para fazer uma porção de encantamento Se ele tomar essa porção O seu olho vai ficar tão poderoso Que ele vai poder enxergar a qualquer distância E através de qualquer obstáculo Nossa! Que horror! E agora? Agora temos que proteger o seu unicórnio Ele é meio grande para eu esconder no meu quarto Nós não podemos proteger ele no seu mundo Ele tem que ser protegido no nosso mundo E o mundo de vocês é longe? Que nada! É só atravessar essa linha imaginária Preciso ter cuidado com os espinhos Só um momentinho Tenho que pegar o meu coelhinho Ué! Cadê a Marby? Bom! Depois eu procuro ela Ui! Ai! Isso espeta! Pronto! Passei a linha imaginária E ainda estão no meu jardim? Seu jardim? Bem-vinda ao mundo da fantasia Ainda bem que esse não é o nosso jardim Senão papai ia levar anos para parar essa grama toda Precisamos agora levar o unicórnio em segurança Até a cachoeira violeta É muito longe? Um pouquinho Mas esse não é o problema O problema são os Og Og Ajudantes do ciclope amarelo Eles tem um cheiro muito peculiar Pra não dizer fedorento Que cheiro horrível de meia suja São os Og Og Corra! Pegamos Não é um unicórnio Mas é uma coisa bem gordurosa Podemos fazer um ensopado com ela? Podemos! Quem é coisa gordurosa aqui? Socorro! A coisa gordurosa é pior do que texugo com dor de dente Eu sou fofinha, não gordurosa Uau! Você mandou bem! Se aquelas criaturinhas mal educadas aparecerem de novo Vão se ver com o Sansão outra vez Não podemos subestimar esse copo amarelo Ele é cheio de truques Seus incompetentes Como a pirralha daquela derrotou vocês Mas não foi ela Foi aquela coisa azul Vou ter que recorrer ao meu baú de artimanhas Pouco depois Aqui tá ótimo Um pouquinho disto aqui E... Agora é melhor correr Senão a gente vai virar adubo Temos que ficar bem atentos O chão pode estar cheio de armadilhas Fujam! Façam alguma coisa! O meu coelhinho caiu! Vou pegar! Não consigo! Esse se pota mais apertado que calça de cantor sertanejo Improvisa! Ok Ah! Ah! Quem? Quem? Hihi! Ela só tem tamanho Tô me sentindo um ioiô Ah! Preciso achar uma artimanha terrível Uma cueca suja Não, isso é terrível demais Aham, isso aqui não falha Um olha pra trás, o outro para baixo e eu olho pra frente Achei um lindo espelhinho Não toque nisso, pode ser uma armadilha Não seja bobo, como eu tô bonita hoje Temos que continuar andando, antes que o ciclópea pronte alguma O brilho dos meus olhos parecem estrelas O meu cabelo tá macio como seda Eu tô esberta como a Gisele Buchen Mônica, vamos! Que cílios! Ih, é um espelho enfeitiçado, vou ter que apelar Só tem um jeito de quebrar meu encanto Além do mais, eu não acredito em usar Que... o que aconteceu? Aham... Titica de galinha, cocô, meleca, pum! O chefe tá curioso, é melhor tapar os ouvidos Que péssimo exemplo para as crianças Vou ter que resolver isso com minhas próprias mãos Vou pegar aquele chifre de qualquer jeito Deixa eu ver o que sobrou no meu baú de artimanhas Só um rolo de papel higiênico Vai ser a força mesmo Falta muito Estamos quase lá Chegamos! Gozado? Essa cachoeira não faz barulho É porque ela é feita de luz Essa é a cachoeira violeta da transmutação Trans o quê? Da transformação Vamos lá, meu jovem Depois que ele se banhar inteiro Estará protegido Não contem com isso Então, essa é a criatura gordurosa? Vou resolver isso de uma vez por todas Incrível! Ninguém nunca resistiu a uma super hiper coelhada Você tem alguma sugestão? Tenho! Corra! Ou melhor, foi! Isso é o melhor que você pode fazer? Não! Tome isso! Oi! Isso é jogo sujo! Só eu posso jogar sujo! Chefinho! Deixa eu colocar um colírio Traga o meu elmo Tá aqui Essa moleca me empaga Agora, nada pode salvar você Ai, ui! Como dói? Muito bem, garoto! Nossa! Como você cresceu Nós vamos levar você de volta para o seu mundo Assim é bem menos cansativo Muito obrigada Lembre-se de que Quando precisar Ele estará sempre por perto Que legal! As roseiras floriram de novo Perto dali Eu tinha certeza que havia pegado sanção Que mico Até parece que você tem um olho só Não vê nada de leito Você reclama Mas quem faz a parte arriscada sou eu Eu planejo, Cascão Eu planejo Nem sinal da Mônica Caminho livre Operação Troca sem riscos Cebola, você sabe o que é um cavalo com chifre na testa? Claro, Cascão Isso é um unicórnio Um ser mitológico Que só existe na imaginação Então, olha Que historinha legal, não é mesmo turma? Então, se você também gostou dessa história Deixe o seu like E se você ainda não for inscrito nesse canal Aproveita para se inscrever agora Vai lá, se inscreve no canal Para que você não perca nenhuma historinha Ah, lembrando que temos várias outras historinhas Uma mais divertida do que a outra Então, te vejo na próxima aventura